E aí galera do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro novamente e vou mostrar para vocês como pegar mais uma conquista aqui no iDerby. Bora lá! Então assim, nas opções vai em local game, depois single player. O que você vai fazer? Você vai ganhar a primeira competição com esse cara aí. Ganhou o primeiro round, sem nenhum problema. Ganhou todos os round, já era. Agora na segunda tela é aonde iremos fazer a nossa conquista. Conquista de 100G. Então na tela 2-1, você vai enfrentar dois caras. O que você faz? Não faz nada. Absolutamente nada. É só você esperar eles fazerem um certo tipo de movimento que vai desbloquear a conquista para você. Na verdade, o certo era você fazer esse movimento. Mas não sei por que os inimigos também fazendo o mesmo movimento desbloqueia a conquista. Simples assim. É só você ficar parado quando esses dois caras. Quando eles fazerem esse movimento, que é o Alley Up, vai desbloquear a conquista de 100G. Creio, de todas as conquistas que eu já ensinei, essa conquista de não fazer nada foi a mais fácil. Então, fica parado e vai desbloquear a nossa décima conquista do jogo. Conquista de 100G. Tranquilo? Sem nenhum problema. Eu também faço uma petição, vamos falar assim. Quem quiser fazer um boost comigo para a próxima conquista aqui no Adderby, deixa aí nos comentários. Ok, galera? Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Deixe nos comentários se você quer fazer a próxima conquista comigo em boost. Muito obrigado. Valeu. Fui! Obrigado.